Ter o asfalto na porta de casa é o sonho de muita gente. É algo que valoriza o bairro, ajuda a evitar sujeira e traz benefícios até para a saúde dos moradores. Aqui no Jardim Boa Esperança, em Aparecida de Goiânia, as máquinas estão trabalhando. Parece que o benefício está para chegar, mas o povo chamou e a gente foi conferir. Estamos aqui na nossa querida Aparecida de Goiânia. Para ser mais preciso, no Jardim Boa Esperança, aqui na região do Garavelo, o bairro tem mais de 40 anos. Muitas casas, mas como a gente pode ver, muitas ruas ainda não tem asfalto. Olha só, e logo hoje que eu vim com o meu tênizinho aqui, branquinho, rapaz, olha o carrapicho aqui. Vim com o tênizinho branquinho, rapaz, ô danado. Só que é o seguinte, nossa equipe de reportagem da Record TV Goiás foi chamada pela turma aqui, pela comunidade, porque eles estão descontentes com a seguinte situação. Olha aqui a turma toda, ó. A turma é grande, chamou a gente, está todo mundo aqui. Aí eu pensei, ora, mas por que o pessoal está descontente? Olha ali as máquinas trabalhando, as marcações aqui na rua, o asfalto está chegando. Mas não, o asfalto está chegando só nas avenidas, só em algumas ruas. Mas em outras ruas o asfalto não vai chegar não? Como é que é essa história? Não vai chegar, né? A informação que a gente tem é que vai fazer apenas essas avenidas principais, que é para interligar, né, o centro de especialidade. Mas as outras ruas, as paralelas, não vão, não vão asfaltar. Não vai? Não vai asfaltar. Quem que foi procurar saber? Alguém foi procurar saber? Alguém foi procurar saber se essas ruas aqui vão ser asfaltadas, outras não e o porquê? Eles falam que está cortando gasto, por causa da pandemia, mas eles estão abrindo mais frente de serviço aí, está inaugurando o asfalto aí que vai começar a fazer. E só assim, passando mel na boca do povo. Oi, tá danada essa poeira aqui, moço do céu. Poeirão brabo é esse? Poeirão brabo. E quem sofre de problema de pneumonia, bronquite, as crianças, o tanto que as crianças estão sofrendo... Você mora aqui há quantos anos? Eu moro aqui há dois anos. Mesmo os dois anos, olha só, aqui eles estão passando devagar com eles carros. Você limpa a casa ou tem algum ajudante lá? Não, eu limpo a casa, lavo a casa todo dia e é um poeirão, o maior aterrão do mundo. Estava na esperança que o asfalto ia chegar? Sim, estavam na esperança que o asfalto ia chegar. Só que aí ficamos sabendo que o asfalto ia vir só nessas rodovias aqui, nessas avenidas. Aqui nas ruas, sem chance. Dona Maria de Fátima, quantos meses que está essa labuta aqui? Começou no dia 13 de novembro do mês do ano passado. As máquinas, eu moro aqui há 20... desde 97. Nós estamos correndo atrás desde o ano de 2000. Até hoje nós conseguimos trazer para cá só o posto de saúde e iluminação pública. Parece que tem um problema aí com os postes também, que foram colocados no lugar errado e agora o asfalto não chega. Dizem que é por causa disso. O que está acontecendo? Aqui é porque é o seguinte, veio essa pavimentação aqui para o setor, né? Dizem que era para o setor todo, depois nós ficamos sabendo que não é para o setor todo. E a rua 45 e outras ruas tem poste que fica no meio da rua. Principalmente, ali na rua 45 tem quatro postes. No meio da rua? No meio da rua. Minha filha tem um lote aqui no setor e ela teve que mudar, porque os filhos dela só viviam doentes. Agora ela está pagando aluguel fora, aluguel caro e as crianças estão super saudáveis. Por quê? Porque não está comendo poeira. Então está dado o recado. Aqui no Jardim Boa Esperança, em Aparecida de Goiânia, terra boa. Terra de gente trabalhadora. Olha só, inclusive, olha só o carro passando ali agora, ó. Rapaz! Terra de gente trabalhadora, comunidade boa, mais de 40 anos. Só que tem esse problema. Aqui não vai ser asfaltado, enquanto que aqui já está preparado para ser asfaltado. O pessoal quer que o bairro todo receba pavimentação. E aí, o pessoal do Jardim Boa Esperança tem um recado. O que é que a comunidade quer? Asfalto! Asfalto! Asfalto!